Não! Mil vezes não! Vocês não vão ficar aqui em casa, seus cachorros nojentos! Vocês estão todos sojos! Sem choradeira, senão vocês vão ser expulsos pra rua! Bebê Homem-Aranha, por que você está maltratando o Rubble e a Sky da Patrulha Canina? Eu não estou maltratando ninguém! É porque ele fez cocô bem aqui na entrada da minha porta! Olha, olha, olha! Se você não conseguir ver o cocô, pausa e procura! Ele está bem aqui embaixo! Está vendo, Rail Rider? Que nojento! Está com cheiro de cocô aqui mesmo! Ai, 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 Rubble! Você não poderia ter cagado ali, cara! Quer saber, Bebê-Aranha? Eu já sei o que nós podemos fazer hoje pra tentar curar essa doença da caganeira dos cachorros! O quê? O que a gente pode fazer? A gente pode contratar um adestrador! Yeah! Vamos contratar um adestrador para os cachorros nojentos! E eu tive outra ideia, Bebê-Aranha! Se o adestrador não conseguir adestrar eles pra eles serem educados, a gente pode jogar esses cachorros do prédio! Não, 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 não! Isso é errado! A gente tem que jogar para os tubarões! Uma coisa mais lúdica! Ah, entendi! Beleza, então! Vamos jogar para os tubarões assassinos! Agora, ó, aqui! A gente vai precisar de um carro quatro portas ou, quem sabe, do meu quadriciclo do Rider da Patrulha Canina! Não, pega seu quadriciclo! Não, é um ponto, um ponto! Pega o ponto! Sai da frente, vagabundo! Você não sabe dirigir direito! Vai, Bebê, entra aí! Deixa eu entrar aqui! Entra, cachorrinho! Ah! 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 O cara tá me empurrando! Para, para! Não, não, não! Para! Vem, um cachorro! Eles não vão entrar dentro de um carro! Eu acho que a gente vai ter que colocar eles no teto solar! Coloca eles! Duvido, duvido! Prontinho! Agora os cachorros estão aqui em cima! Eu odeio cachorros! Eu odeio cachorros! Eu odeio cachorros! Ih, Rider! Ele falou... Uhul! Resolvido! Ah! Ah! Todo mundo... Ah! Ah, Bebê-Aranha! Pronto! Agora vai! Vamos lá! Olha só! Que incrível! Eles estão em cima do carro! E eles estão adorando, filho O Rubble pediu pra eu fazer um salto Vamos ver Nossa, Rubble Estamos chegando na casa do adestrador Cuidado, cuidado Que salto incrível Rider, Rider, Rider Eu tive uma ideia Qual é a sua ideia, bebê aranha? Cachorros gostam de brincar com bolinhas, né? Eu acho que sim, né? A gente pode levar eles pra brincar com o bolão gigante O que que você quer? Pessoal, pra quem não conhece o bolão gigante É a coisa mais incrível do GTA V Assiste os nossos vídeos pra você ficar antenado Mas e o adestrador Pato? Será que a gente encontra ele e leva ele junto com a gente? Ele deve estar perto do bolão Não, ele mora na praia Pato! Pato, Patinho Alô, alô, alô Patinho, cue, cue Cadê o Pato? A gente precisa de você pra adestrar os meus cachorros da Patrulha Canina Eles estão muito cagadores Ah, filho, esses cachorros vão acabar cagando Ali! Tá com um vitiligo Oi, eu sou o Pato, vitiligo Hoje eu vou adestrar o seu cachorro Ele voltou ao normal Legal, seu Pato Então segue a gente Enquanto isso vai ensinando eles Porque não Eles já cagaram no teto solar Não, Pato Que nojo, cachorro Olha, saia de cagar Ah! Ah! Eles estão cagando na praia Filho, a gente tem que tomar cuidado Patolino, entra no carro, Patolino Entra no carro, Patolino Entra no carro, Patolino Cuidado pra não cagarem na sua cabeça Ah! Eles cagaram no meu pico? Que nojo, cara! Muito bom, Rebelo Tá, agora a gente vai levar esses cachorros pro bolão gigante Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Não! Mil vezes não! Vocês não podem cagar por aí Seus cachorros nojentos! É! Vocês não podem cagar por aí, cachorros! Ah! Que nojo, cara! Sai daqui, seus cachorros desadestrados! Pato, dá um jeito neles! Enquanto isso Eu vou ensinar os meus cachorros da Patrulha Canina A brincar de bolinha Bebê! Olha a bolinha lá! Alá! Alá! Que bom! Que bom! Vai, filho! Vai, bebê! Bebê! Ó! Ó, quanta bola! Ela fica parada! Ah! Ah! Eu tô jogando! Eu tô jogando embaixo! Ah! Ah! Eu caí! Ah! 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 Cadê você? A minha bola parou bem aqui! Nossa! Eu tô cheio de bola descendo aí, bebê! Olha! Ela tá pegando força! Uhul! E olha quanta bola, cara! Caraca! Olha quanta bola, maluco! Ih! Cadê os cachorros? Oxi! Será que o pato fez mal pra eles, Spider? Eu jamais deixaria aquele pato matar os meus cachorros! Será que os cachorros cagaram no mundo inteiro? Não sei! Todo mundo foi cagado! Cara, a gente só não pode ver os cachorros da patrulha canina cagando! Vamos dar uma olhada lá o que eles estão fazendo! Vamos ver! Vamos ver! Entra aí! A gente tem que espionar eles! Tomara que a gente não espione eles cagando! Pera aí! Eles devem estar lá em cima do pato! Será? Mas será que eles estão lá cagando? Com certeza, né, cara? Eles só fazem isso, essa brada! Ih, bebê, você é ruim disso, hein, bebê? Ih, tem que ficar usando a pelando pra F2, ó! Ai, Tomara! Ai, Tomara! Bebê, ai, ai! Esse carro tá bonito! Deixa comigo, bebê, pra tu aprender! Vou te ensinar, ó! Sobe aí! Dupido, dupido! Eu sou profissional nisso aqui, ó! Relaxa, bebê, relaxa! Ah, você pegou uma pasta! Você pegou uma pasta, né, cara? Aí, ó! Uhul! Ah! Uhul! Yeah! Ah! Não! O Rubble tá aqui! Pato! Aonde que estão os cachorros? Ah! Eles desceram ali! Eu acho que eles foram atrás de uma fêmea! Ah! Rubble, onde é que tá a Skye? Ah! Ela tá cagando! Ela tá cagando lá embaixo! Ah! Vamos lá ver! Vamos lá ver! Vamos lá ver! Vamos lá! Vamos lá! Meu Deus! Olha ali que nojo! Nossa, cara! Quanto cocô! Ela tá com uma máquina de merda! Ela tá fazendo muito cocô aqui! Skye, você não pode fazer cocô! Se bem que ela pode fazer bola de casa, né? Ela tá fazendo sempre! Hum! Tchau, caramba! Tchau, caramba! Ih! Bom! É isso então, pessoal! Boa garota! Lugar de cachorro cagar é fora de casa! E depois quando ela terminar, se fosse na cidade, eu ia limpar! Mas como é no meio do mato, eu vou deixar porque é bom pras plantas! Então, muito obrigado pra todo mundo! Vira membro! Vira membro! Torne-se membro por apenas 399, ok? Grande beijo do Mano Rider! E até o próximo vídeo da aventura Patrulha Canina com Pau Patrô! Yeah! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!